Meus amigos e minhas amigas do programa Diabetes Controlada, eu estou aqui para mostrar para vocês os resultados que obtivem através deste programa. Após ser diagnosticado com a diabetes, a minha hipótese estava ali de 181. O médico receitou para mim meditação, o médico formula, o médico receitou, de mim, receitou alguns alimentos, também passou, mandou que eu parasse o açúcar e nada doce e usasse o adoçante. Mesmo assim, a minha glicose não baixou, ela foi de 150, então foi aceitável a minha nova medicação e eu passei a tomar duas medicações. Então, não estava satisfeito com a medicação porque, mesmo assim, não voltou ao normal. E quando eu descobri através da internet, pesquisando novidades do tratamento de diabetes, encontrei o programa Diabetes Controlada. Após fazer parte deste programa, eu, com 15 dias, a minha glicose já baixou muito e eu parei a minha medicação, que foi o médico formato. E logo em seguida, depois de 30 dias, eu farei a outra medicação. Hoje, a minha glicose é controlada, em torno de 90, de 110, sem medicação nenhuma, me alimentando bem, faço caminhada, trabalho normalmente, não sinto mal-estar, fadiga, nada, e graças a Deus, estamos muito bem. Quero comunicar a todos vocês que estão iniciando, os mais antigos já sabem, os que estão iniciando, e lá em frente, que vocês vão conseguir, com certeza. Quero também agradecer ao Dr. Rocha, à sua equipe, e ao Milton, pelo trabalho, pelo tempo, pela dedicação, pela paciência que tenho tido com seus alunos e pacientes. Muito obrigado mesmo, de todo o coração, e um forte abraço, e um bom trabalho para todos vocês.